A paróquia São Pedro Apóstolo celebra o dia do padroeiro do município com a tradicional carreata pelas ruas centrais da cidade. Conta com o apoio de motociclistas, clubes de veículos, a população geral que gosta de prestigiar este momento religioso. A carreata também reúne representantes das capelas que compõem a paróquia. Todo o percurso teve oração, liderada pelos freios franciscanos que estavam no primeiro carro do movimento. Essa carreata tão bonita aí na cidade nossa de Pato Branco, São Pedro abençoe ele que é padroeiro da cidade, padroeiro também da nossa paróquia, que ilumine e abençoe todo esse povo que com tanta generosidade e trabalho se dedica, constrói as suas vidas aqui nesse local e muita gente da região que vem participa também conosco da Fé São Pedro. E hoje é feriadão, então o pessoal está aí também conosco, as comunidades todas também que deram o seu sim para estar com o seu padroeiro, para estar junto conosco, para brilhantar também essa festa com essa carreata. Então é um momento de muita alegria. Há mais de 10 anos, os integrantes do Clube de Veículos Antigos participam da carreata. E a gente fica muito feliz, né? O clube sempre participando aí com outros clubes também hoje junto aí de moto, de outros carros antigos também. E a gente fica muito feliz, né? De contribuir, de participar junto da festa aí de São Pedro. Naquele movimento bacana chama a atenção os veículos também e todo mundo vem no final receber a benção. Isso, isso que é importante, né? Um pouco junto de Deus, do padroeiro e hoje aí a gente com o Clube de Veículos Antigos, com o caminhão, com várias comunidades. A participação nesse ano foi muito, muito bacana. O Dragões Motoclube também participa há muitos anos. O Dragões há quase 10 anos já apresenta em Pato Branco e sempre acompanhando todos os setores da sociedade e não é diferente aqui, né? Então a gente recebeu o convite da paróquia e nos sentimos muito honrados, orgulhosos com isso e estamos aqui hoje fazendo a presença e acompanhando isso aí. A carreata terminou na Praça Presidente Vargas, aonde teve a benção. A missa na paróquia São Pedro Apóstolo foi celebrada pelo Bispo de Ocesano, Dom Edgar Hértil. Hoje, a festa de São Pedro, nós necessariamente precisamos renovar a nossa fé, fazer a nossa profissão de fé. Assim como Pedro respondeu, Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Enviado. Então é o momento da renovação do nosso compromisso com Jesus Cristo. Ele que se tornou, diríamos, a referência, a pedra angular, cuja sucessão o Papa Francisco hoje exerce. Então essa confirmação da fé e, acima de tudo, a nossa adesão a Jesus Cristo. Com certeza, Pedro é uma referência para todos nós em diversos momentos da vida. Pedro também teve os seus fracassos, teve as suas dúvidas, teve os seus momentos também em que negou o nosso Senhor, mas o que prevaleceu foi a vida de Cristo na vida de Pedro. Dom Edgar Hértil chama a atenção dos fiéis para os ensinamentos do Santo. Nós queremos, em Cristo, dar agora a nossa resposta. Pedro deu a sua resposta. Agora é a nossa resposta, é o nosso momento. Então, a partir da resposta de Pedro, vamos nós, cristãos católicos, também dar a nossa resposta à pergunta de Jesus. Quem sou eu para você? Quem dizeis que eu sou? Então a resposta de Pedro deve ser a nossa resposta a Jesus Cristo. Então, a resposta de Pedro deve ser a nossa resposta a Jesus Cristo.